Música Caralho, ô garota Oi, oi, topa caralho, caralho, cê é foda Fode falando que ama da tropa, ela fode falando que ama da tropa dos covardes Toma sua filha da puta, vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara, só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara, só dos vagabundo, piranha, safada E feta, safada, vai, toma sua filha da puta, vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara, só dos vagabundo, piranha Fode falando que ama da tropa, ela fode falando que ama da tropa dos covardes Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão Jogando na cara só dos vagabundo Piranha, caralho Ela joga na cara só dos vagabundo Piranha, safada Mifeta de safada Piranha, safada Mifeta de safada Toma piroca da vai, vai, vai Só no útero dela Toma, oi, oi, oi Toma, oi, oi, oi Fode falando que ama da tropa do... Ela fode falando que ama a tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão Jogando na cara só dos vagabundo Piranha Fode falando que ama a tropa do... Ela fode falando que ama a tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão Jogando na cara só dos vagabundo